Oi, oi meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, a luz migongando. Gente, gente, vocês não tem noção do estado em que está a minha cozinha. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Olha. A câmera demorou até pra focar. Olha isso. Olha isso aqui! Gente, o nervoso que eu tô. Vocês não tem noção. Ontem eu fiz um faxinão na casa, lavei a casa. Nem gravei pra vocês porque o pessoal tá pedindo, implorando por memória. Eu tô tendo que fazer os vídeos e passar pro computador que tá sem internet, porque eu tô sem anteninha. Pra vocês é que não é preguiça minha, gente. Olha só. O resto da casa. Ó. Dá um azinho vendo o desenho dele. A mão tá dormindo. Gente, vocês veem que... Oi! Bem que não é preguiça minha. Ontem comecei a lavar as vasilhas à noite e a água acabou. Só da cozinha. Por quê? Porque a boia da nossa caixa d'água tá estragada. Falei, pronto. Né? Agora mais esse. E eu só tenho esse pingo aqui, gente, ó. De detergente. Vou fazer milagre? Vou fazer milagre. Vou me acompanhar nessa saga, gente. Em nome de Jesus. Vão deixar essa cozinha limpa comigo? Meu soldado sem bateria é o normal, né? Mas eu vou pegar uma extensão ali. Vou colocar aqui carregando. Vou botar vocês pra acompanhar essa novela. Aqui comigo. Porque isso aqui vai dar novela. Vai dar novela, gente. Então bora lá, gente. Ah, já deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Pra você participar aqui da nossa novelinha. Da nossa família aqui. De cinco pessoas que fazem essa bagunça. Bora, gente. Bora, 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 bora limpar essa cozinha. Que eu tô nervosa já com ela. Meu cabelo, gente. Coisa horrível. Mas eu vou ficar assim pra vocês. Ó. Franginha de chapinha. Eu vou ficar assim. Gente, eu ainda não acreditava que eu falava pra vocês Que eu tripei na mão, ô a tribulação Meus horinhos A água acabou De novo, cara Deixar um dedinho aberto pra tentar lavar esse copo que eu já tava lavando Ela vai parar de cair Gente, não tem base Não é possível, cara Que complexo Aproveitar esse restinho de água que tá caindo aqui Caraca, meu Deus Gente, não tem base, caraca Tem três dias que eu lavar a água só Eu vou ali ver se eu mesma consigo resolver Essa questão Deixa eu não conseguir, gente Vou ter que parar de lavar a vasilha de novo Parece brincadeira Vou lá comigo Pra vocês verem como é que liga Ai, gente, aqui tem um problema muito sério Ó, eu ligo aqui Ai, o certo é encher a caixa Porque tem duas caixas que elas são separadas Deixa eu escutar pra ver se tá enchendo Se não tiver Vou ter que parar de lavar a vasilha de novo Tá, tá Se ele dormir Se ele dormir Eu vou parar aqui Vou pra academia Porque se não for assim, gente Eu não faço nada Não faço Ele só vai pra escolinha O ano que vem Se se adaptar Entendeu? Então é isso Vou esperar encher a água aqui pra terminar Parei aqui, ó Dá uma aproveita pra mamar, né, gente Inclusive Estou aí nessa luta, né Sendo muito difícil fazer o desmame dele Por isso que eu parei com o diabo do desmame Porque eu parei de fazer o desmame Ih, olha lá O dedo tá sujo Descovei não, gente Acabei de comer Acabei de comer Parei aqui, ó Dá uma aproveita pra mamar, né, gente Inclusive Estou aí nessa luta, né Sendo muito difícil fazer o desmame dele Por isso que eu parei com o diabo do desmame Eu parei de fazer o desmame Ih, olha lá O dedo tá sujo Não descovei não, gente Acabei de comer Gente, essa 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 E essas aqui E essa São todas lixo da cozinha O resto dos vizinhos Que eles da Esse aqui é lá de casa Não é da cozinha, não Mas essas daqui, ó Vocês veem ali lá Com o lixo condensado Tudo lixo da cozinha Deus me perdoe Tava tudo em cima da pi, gente E aí É E aí Se inscreva no canal. 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 Vou mostrar para vocês onde está a pia. E está assim ainda, gente, a pia. Ih, entupiu. Vou até passar um pauzinho aqui. Deve ser alguma coisinha aqui. O mais importante é que ainda temos... Tá assim. Falta isso. Guardar isso. Tem aquelas duas panelas ali que eu coloquei ali no canto de mono. Vocês não vão acreditar, gente. Assista até o final desse vídeo no que eu achei nessa pia. Deixa eu parar aqui que o menino começou a chorar. que reconhece esse lugar. Não, gente. Não, gente. Olha a minha pia, gente. Que delícia de pia. Só deixei aqui secando até amanhã, né? Mas olha isso. Mas olha isso. Alguém aqui reconhece esse lugar. Só deixei aqui, gente, o fogão, porque eu terminei de usar ele agora. Ele está quente aqui, tá vendo? E eu costumo guardar ele. Mas como está quente... Deixa eu ver se está muito ainda. Aqui não fica tão quente, gente. Fica bem pouquinho. E fica quente mais pela panela, não pelo fogão. Porque ele é de indução, ele esquenta a panela. A panela que fica quente, deixa aqui quente. Mas ele é que medo, não fica quente. Olha aqui, gente. Pelo amor de Deus. Aí limpei aqui o fogão. Eu não estou usando ele por enquanto, porque meu gás acabou. Eu não vou comprar ele por agora, gente. Porque eu tenho a opção do fogão de indução, então... Não é uma coisa assim que, né? Mas meu marido está quase morrendo, gente. Porque ele que faz a comida aqui em casa, né? Ele está quase morrendo porque está sem gás. Essa semana eu vou comprar o gás, em nome de Jesus. Esperar entrar uma granada e a panela está quente. Aí aqui tem um arrozinho, aqui tem um estrogonofezinho. Daqueles bem simplesinhos, gente. Só para a gente jantar mesmo. Agora o que eu quero mostrar para vocês, gente. Que eu pedi vocês para esperarem até o fim do vídeo. Porque o chão eu vou lavar amanhã, gente. Porque já está muito tarde. Foram as coisas que eu achei nessa pia, gente. Pelo amor de Deus. Não tem base. Não tem base, não. Olha... Vou chegar para cá o negócio aqui. Olha o que eu encontrei na pia. Na pia, na cozinha, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui, que eu não faço ideia do que seja. Gente, uma boia. Boia de braço. Olha. Uma escova de cabelo. Isso tudo estava no meio, tá? Já lavei também. Tesouro de escola. Gente. É até engraçado. Isso aqui de parafuso, né? Aquela coisa aqui. Um chinelo. Gente, aqui em casa, onde você vai ter chinelo? Isso aqui, eu acredito que tenha sido meu filho de botão. E uma tiara de cabelo. Gente, me fala se tem base isso aqui. Achar esse tipo de coisa na pia. Só Jesus. Vou colocar tudo no lugar depois. Vamos pedir a Deus para essa pia não ficar assim, desse jeito. E é isso, meu povo. Já estou aqui, ó. Com o meu baby down. Down. Finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificação. Curte, comenta. Se vocês estiverem gostando aí do meu conteúdo. Eu sei que às vezes é meio aleatório. Tá? Mas a gente tem sonho, né? E um deles aqui. É um que eu vou abrir para vocês. E crescer no YouTube. Ai, gente. Assim, eu acho que muitas pessoas têm esse sonho, né? O meu floresceu agora há pouco tempo. Tanto tempo que eu já gravava vídeo. Excluía, gravava, excluía, gravava, excluía. E agora com 20... Não vou falar minha idade, não. Depois eu falo minha idade para vocês. Mas agora que eu criei coragem. Para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Dando a cara a tapa. Pessoas rindo de mim. Achando graça. Tipo assim. A louca, né? Agora, depois de velha. Fazendo canal no YouTube. Pessoas rindo de mim. Porque eu tenho poucas visualizações. Mas eu não estou nem aí, gente. Eu faço porque eu gosto. Se tiver muito. Se tiver pouco. Se tiver uma. Se tiver duas. Se for só eu e minha mãe que vamos assistir. Porque eu sei que ela assiste todos os meus vídeos. Ela fica esperando eu postar. Que seja. Eu vou continuar fazendo. Rindo de mim. Ou não, gente. Eu vou continuar aqui. Até eu realmente crescer aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Vou finalizar esse vídeo aqui hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.